Você pode fazer hoje, às vezes a gente sempre fala aqui no programa que às vezes a gente deixa de ter os pequenos momentos na vida em família de sentar a mesa pra almoçar juntos, né? Tomar aquele café da manhã juntinho, jantar, às vezes não dá no dia a dia porque a correria de trabalho é grande e às vezes o tempo realmente da família não dá certo, mas pelo menos no final de semana se junte com a sua família, faça aquela refeição esquece um pouquinho o celular, as pessoas estão vivendo tanto usando só celular que você fica numa mesa, por exemplo, sentada em casa tá todo mundo ali com o celular na mão, né? Você vai pro restaurante, tá todo mundo ali com o celular na mão as pessoas não estão mais aproveitando esses pequenos momentos da vida e a gente tem que aproveitar então reflita sobre isso, faça essa receita, a gente vai passar agora os ingredientes necessários inclusive essa receita que você tá trazendo hoje é o presunto de parma com melão e meu pai sempre me ensina, eu amo essa mistura do presunto de parma com melão e eu sinto muita saudade papai tem 10 anos que faleceu, então você acredita que tem vezes que eu vou no supermercado, eu como presunto de parma eu como melão, vou lá pra fora, eu começo a pensar nele, eu vou comendo e me lembrando que ele me ensinou a comer isso porque a comida também, a gente tem uma memória afetiva muito grande, né? isso é, porque eu sou consultora de etiqueta, mesa posta, eu trabalho com isso, é a minha vivência a questão da mesa posta, os benefícios que a mesa, as refeições a mesa trazem então eu venho falando assim, que a mesa posta, a comida que é servida, não precisa ser um banquete mas quando ela é servida na família, isso pode gerar memórias afetivas e é muito, muito, muito saudável pras famílias tem estudos científicos que apontam que melhora a qualidade de vida da família a alimentação, tudo isso fazendo a refeição à mesa, tendo esses momentos em casa é, e a gente precisa valorizar esses pequenos momentos nas nossas vidas porque inclusive a pandemia nos mostrou isso, né? na pandemia a gente viu o quanto que é importante a gente se integrar mais inclusive em casa a gente saia tanto de casa e chegou a uma pandemia pra dizer fique na tua casa, a tua casa, teu lar, tua família então aconteceu tudo isso aí pra gente poder refletir muita coisa também perdemos muitas vidas, uma dor muito grande tudo isso mas ficou o aprendizado pra nós de que precisamos ser melhores cada dia e com certeza não pensar só na gente, mas a gente pensar no coletivo, pensar no próximo, né? sem querer destruir a vida do outro, sem querer passar por cima do outro sabe? sem querer fazer mal ao outro porque a vida também é uma conspiração se você faz o mal pra alguém, pode ter certeza que aquele mal volta pra você então que façamos o bem, que sejamos diferentes que possamos mudar os nossos conceitos que a gente possa superar as adversidades que a gente possa romper as barreiras do preconceito que a gente possa também perdoar as pessoas, né? e que a gente possa pedir perdão também às pessoas e ser melhores, né? então hoje de repente pode ser um dia pra você que tá me assistindo agora que tá chateado com alguém, que precisa pedir perdão a alguém ou que quer perdoar alguém aproveita o dia de hoje pra fazer isso porque nunca é tarde que a gente só faz enquanto a gente tá aqui na terra, né? vamos lá, vamos reproduzir esse pene aí a receitinha vai estar na tela aí pra você você vai precisar de 100 gramas de parmesão ralado isso 200 gramas de... 200 gramas de pene cozido al dente a gente tem que observar sempre o tempo de cozimento que vem na embalagem da massa, né? uma colher de sopa de manteiga uma xícara de melão pode ser cortado em cubos ou boleado, como eu trouxe aqui também pode ser qualquer melão o cantaloupe, o melão comum o melão galha pode ser qualquer tipo de melão um terço de xícara de molho de tomate tomilho se não tiver o tomilho pode substituir por raspas de limão que dá a refrescância o suco de limão meio limão sal e pimenta a gosto e as fatias de presunto cru então bora lá vamos começar essa receita o pene você já trouxe? não, aqui eu tenho ele precozido mas eu tenho aqui porque é muito rápida essa receita é muito rápida porque o presunto eu não vou cozinhar eu vou só aquecer o melão e o creme de leite então a gente vai colocar o macarrão pra cozinhar e daqui a pouquinho eu volto e olha, já colocou aqui o melão agora eu tô botando a polpa de sombra é muito rápido e o cheiro fica aí eu vou colocar o suco do limão o suco do limão receitinha na tela aí pra você é muito rápido enquanto o macarrão cozinhe a gente faz o molho é muito rápido até porque eu gosto do macarrão já quentinho quentinho aí eu coloco o creme de leite eu oriento o creme de leite fresco porque ele é mais estável no calor ele vai ficar um molho talhado um molho cortado já dá aquela misturadinha lembrando que a receita completa tá aí na tela mas você também pode conferir o nosso Instagram aqui o nosso canal do Youtube o queijo ralado pra dar uma cremosidade eu não uso nenhum espessante vai ter que se inscrever no nosso canal porque essa receita vai estar lá então de repente você ligou agora a TV não deu tempo de copiar depois você vai lá no nosso canal no Youtube já assiste tudo direitinho aproveitar pra agradecer quem tá nos assistindo agora nesse momento no Youtube ao vivo aqui pela TV Meio Norte todos que estão assistindo a gente no nosso canal aí TV Meio Norte e vários outros afiliados que a gente tá aí no Brasilzão todo temos muitos afiliados assistindo aí a gente obrigada pela audiência aqui eu coloquei o tomilho mas pode ser a raspa de limão tá eu gosto do tomilho ele dá uma refrescância e fica bem gostoso e aí depois eu já coloquei o queijo e agora eu vou ralar uma noz moscada pra saborizar um pouquinho mais mas é opcional há quem não goste da noz moscada né tem quem não goste mas ela já dá um perfume tão gostoso pro molho e agora eu vou acertar o sal cuidado porque o queijo parmesão ele tem sal né ele já tem o sal é então tenha um cuidado na hora do sal pronto e agora eu vou colocar a massa essa massa aqui já tava pré-cozida então já vou colocá-la aqui e desligo o fogo ai que delícia vocês tão vendo aí gente super rápido de fazer esse pene lembrando que é uma receita bem diferenciada você deve estar se perguntando nossa Carla o melão junto com o pene gente fica tão gostoso a combinação do melão com o presunto de parma é muito bom é muito bom eu gosto e agora eu só vou empratar o presunto eu coloco na hora que eu for fazer o empratamento pra ele não ficar muito tempo eu já quero é comer pra ele não ficar muito tempo em contato com o molho senão ele vai ficar com uma consistência diferente e aí você vai fazendo aqui a gente já vai se organizando aqui também né porque na cozinha é isso é a gente vai fazendo vai limpando eu lá em casa sou assim gente eu tenho um artur marinho que ele tem toque de limpeza eu já falei pra vocês né então enquanto eu tô sujando ele tá ali limpando e o certo é esse né é o certo é esse e aí assim o ideal seria um prato fundo né pra manter o calor do prato da refeição mas eu vou colocar aqui e assim é quanto a gente deixa ele descansar um pouquinho porque aí o amido o amido do do macarrão vai encorpando um pouquinho mais o o molho tá e aí a gente dispõe dispõe o presunto rala mais um pouquinho de queijo pra ficar e aqui nós temos o nosso prato ai que prato delicioso hein olha isso aqui gente eita delícia você tava me falando que vai fazer um workshop isso eu vou fazer um workshop pro dia dos namorados será dia 6 que aí eu vou falar que delícia que delícia vai ter uma orientação de etiqueta mesa montagem da mesa eu vou preparar o cardápio completo a entrada as práticas e sobremesa depois vou montar a mesa com a refeição pra degustação vai ter degustação de vinho e e será dia 6 as informações maiores informações só olhar lá no meu instagram que tem o link pra inscrição maravilha eu vou participar ai será um prazer até porque é muito bom né a gente tá sempre aprendendo aí assim vai ser um ambiente é um ambiente muito legal porque lá no momento eu vou montar a mesa vou preparar a comida e a gente vai comer depois esse daí com um pinot no ar um chardonnay fica delicioso oh delícia obrigada Amandinho com nada gente eu mereço né ó memória afetiva lembrando do papai aqui ó com esse prato delicioso a combinação que ele amava presunto de parma e melão vou pro intervalo eu volto já até bom e aí ó